E aí pessoal, tudo bem? Existem dois humores sobre o filme do Adão Negro que estão chegando aqui que eu vou trazer para vocês agora. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like para você ficar recebendo essas notícias sempre, porque até todos esses lançamentos aí nós vamos trazer um por um e todas as novidades. E a novidade que está rolando agora é que a Sociedade da Justiça vai aparecer no filme do Adão Negro. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, é só clicar aqui no card. Mas nessa notícia não estava especificado quais membros exatamente da Sociedade da Justiça. Lá eu até mencionei que o Gavião Negro pudesse aparecer, mas uma coisa é ele simplesmente aparecer na série do filme. Mas a notícia agora é que ele de fato vai ser um parceiro do Adão Negro no filme, ou seja, é um personagem de alta relevância no filme. E quem será a outra notícia? Quem será que vai ser, que ator que vai ser esse outro personagem, o Gavião Negro? A Warner está de olho nele mesmo, Ryan Reynolds. Gente, ele é a menina dos olhos da indústria cinematográfica, porque depois do sucesso de Deadpool, que ficou por conta dele mesmo ali fazer e tal, sinceramente está todo mundo achando que onde põe o Ryan Reynolds está dando lucro. Tanto é que ele está fazendo um filme Red Notice aí da Netflix, que parece que vai ser muito bom, né? Esse filme, mas enfim. Ele é o primeiro da lista de quem vai interpretar o Gavião Negro. Eu fiz um outro vídeo aqui também falando sobre a agenda do Ryan Reynolds, que não está nada fácil. Gente, ele está sendo requisitado para tudo. Para filme, filme de família, filme infantil, filme de super-herói, para poder dublar, para fazer Deadpool 3 também, né? Dá uma olhada aqui no vídeo de como vai sair Deadpool 3, até qual é o caminho que o Ryan Reynolds tem. Então, o fato de ele aceitar tem a ver, um, ele sai de vez de Lanterna Verde, porque Lanterna Verde poderia ser uma forma da redenção dele ali, dele conseguir pegar um personagem que foi mal e refazer esse personagem para fazer ficar bom, igual ele fez com Deadpool, né? Que foi o primeiro Deadpool, foi uma negação. Só que ele aceitando esse papel, ele de fato desconecta totalmente qualquer possibilidade dele voltar a ser Lanterna Verde. E, além disso, não basta só o cara querer, né? O cara tem que querer fazer, mas ele tem que ter agenda para isso. E se for para esperar os planos do Ryan Reynolds acabarem para só daí fazer, ele não vai fazer esse filme nunca, porque esse filme está previsto para o fim do ano que vem. E aí, o fim do ano que vem, ele teria que gravar no início do ano que vem. No início do ano que vem, ele já está com muita agenda cheia aí. Então, é pouco provável que é top, não só pelo ator, pelo personagem em si, mas pela agenda. E falando em agenda difícil, né? Caso não seja possível, existem mais dois atores cotados para esse papel. Um deles é Charlie Hunnaman e o outro é bem conhecido, é o Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan é o Creed do filme do Rock, né? Mas ele também é o vilão de Pantera Negra. Já foi até cotado para ser o Superman também. Então, pode ser que caso o Ryan Reynolds não possa, sinceramente, eu acho que o Michael B. Jordan é mais cotado. E antes de todos esses, o que foi cotado mesmo foi o Vin Diesel. Mas o Vin Diesel não topou fazer esse papel, não, porque ele já está com a treta aí rolando entre o Vin Diesel e o Dwayne Johnson, o The Rock, já tem um bom tempo. Então, o que você acha do Ryan Reynolds ser o Gavião Negro? Você acha que ficaria legal? Você acha que dá para desvincular o papel dele de Deadpool ou de Lanterna Verde para ele viver o Gavião Negro no cinema aí? Deixe seu comentário. Então, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.